Ela corta todas as vezes que eu vou falar Sabe o que eu vou falar agora? Tá querendo, mas não sabe como pedir Exatamente, eu sinto isso também Em relação a isso, eu sinto Não, me ajuda, cara, pelo amor de Deus Não, pô, não é questão de ajudar, é porque ela também só quer isso Canta uma gêmea no meu ouvido Bate o coração O homem quando ele quer comer fica ridículo, cara Me mordeu Deixa ele morder, deixa ele morder Minha amiga, é sexta-feira à noite, parece ser pai, caralho Oxe, bicho